Pode vir com nós, tem de galho e tem de peixe Quer ganhar dinheiro? Deixa que nós investe Novinha tu quer maconha? Deixa que eu vou te aplicar Novinha tu quer uma bala? Deixa que eu vou te aplicar Tudo uma questão de troca, é só tu agachar e mamar Tudo uma questão de troca, é só tu agachar e mamar Vem, sarra na minha pica que tu fica meladinha Vai, sarra na minha pica que tu fica meladinha Os menor da boca faz a contenção do baile Os menor da boca faz a contenção no baile Ela joga pros favela, representa de verdade Ela joga pros favela, representa de verdade Ela joga pros favela, representa de verdade Arra da radeira com o DJ Roger, muito louco de skunk Arra da radeira com o DJ Roger, muito louco de skunk TANADA FIGA Doutor Balefan que o Roger quer ao frente Ele é que faz a coletividade Manda subir a espiração da pista Manda pecar com a fita de verdade Doutor Balefan que o Roger quer ao frente Ele é que faz a coletividade Manda subir a espiração da pista Manda pecar com a fita de verdade Manda pecar com a fita de verdade BROPA DO GORDÃO DJ Roger dos Pretinhos Com esse cara tá pra nascer, senhoras Então vai, e aí DJ tá aqui DJ velha Caralho